Eu estou participando aí no grupo, na escola, estou botando os meus produtos, infoprodutos, numa plataforma de educação. E essa plataforma de educação, eu prefiro não dizer o nome, pratica a gestoria. O que é gestoria, Nepô? Agora, gestoria é o mix entre duas civilizações, é uma coisa impossível de ser feita, que é você, de um lado, tem uma parte que é curadora e a outra parte que é gestora. Vamos explicar. A gestão é o uso da linguagem dos sonora, oral e escrita. É assim que um gestor decide. Então, quando eu boto o curso lá, alguém recebe um e-mail, recebe uma notificação dizendo, olha, Nepomuceno botou um curso, dá uma olhadinha no curso dele para ver se ele é realmente, o curso dele é bom, se é legal, etc. O que um gestor dali vai conseguir entender se meu curso é bom ou não é? Qual é o critério que ele vai ter de avaliação do meu curso? Então, é isso. Então, ele é o gestor. Aí, ele deixa eu colocar o curso. E aí, isso é curadoria, porque ele está abrindo o acervo para eu incluir direto o curso. Então, ele vai aumentando o número de pessoas que vai incluindo coisas, etc. E vai não conseguindo fazer a gestão. Isso é gestoria. Eu me lembro que o Aloy Jupiara, há muito tempo atrás, quando o Globo abriu os comentários para os leitores, ele chegou em um determinado momento que ele estava praticando a gestoria. Ele estava fazendo a fiscalização de todos os comentários. Quando ele começou a sair do jornal? Duas horas da manhã, ele entregou a Deus. Ele falou de entreguei a Deus. Qual é o Deus que ele entregou? Ele entregou ao Deus curadoria. O que ele fez? Ele colocou alguns critérios algorítmicos e as pessoas passaram a autogerenciar a plataforma. Então, as pessoas passaram a denunciar aquilo que eram os comentários considerados negativos. Nesse momento, ele saiu da gestão e foi para a curadoria. Ali, naquela situação do Aloy, foi a impossibilidade de se praticar gestão com curadoria. Porque no momento que você abre o acervo, você vai criando uma complexidade exponencial que o modelo, e aí eu chamo de lobo, líder alfa, sonoro, ele perde a capacidade de fazer o gerenciamento. E aí você, então, começa a criar a fila. E é o que está acontecendo com o meu curso. Eu botei um curso lá e o curso está demorando para ser aprovado. E aí você pergunta qual é o critério que esse cara tem para avaliar um curso que eu estou fazendo. O que ele vai ver? Vai ver se o curso está o quê objetivamente? Aí, se você for ver o modelo Mercado Livre, Mercado Livre deixa todo mundo colocar o que quiser e faz uma avaliação depois. É o que o nosso amigo Clay Shurk falou, é uma frase famosa dele, que o problema, hoje a gente não tem um problema de filtro. A gente não tem um problema de excesso de informação, a gente tem um problema de filtro. E que a gente trabalha com a ideia de que antigamente se filtrava para publicar. Hoje se publica para filtrar. Então, essa publicação para filtrar é fundamental. Você deixa o Nepô publicar, as pessoas vão fazer o curso e se eu começar a vacilar, as pessoas vão dizer, cara, isso aí é picareta. Pronto, ou o curso sai, ou as pessoas dizem, olha, cuidado com esse curso aqui. É a passagem do modelo da civilização 1.0, que é gestão lobo, para 2.0, que é curadoria formiga. No caso da gestoria, o cara de manhã ele é lobo e de tarde ele quer ser formiga. E aí no meio dessa confusão, a pessoa que coloca o curso fica esperando. Ele se decidir, é lobo ou é formiga? É lobo ou é formiga? E fica lá, o curso não é aprovado, porque o cara não consegue dar conta do recado. Essa é a crise da gestoria desses modelos que estão por aí. Bom, pessoal, estou fazendo uma coisa muito bacana. Ontem fizemos uma live e aí eu queria compartilhar com vocês, com o grupo, Leandro, Borela, Palhano, Renato e mais o Fernando, que não participou, e a Milene. Então, nós estamos criando o que eu estou chamando de livro progressivo. É um livro progressivo, é um livro com conceito de software. Ele é feito no Google, as pessoas participando o tempo todo da produção do livro, criticando, comentando, melhorando, ajudando. E a gente, então, transformou o livro progressivo na narrativa da escola, da Bimodais, Escola de Pensamento Digital. A gente tem uma escola de pensamento, é a única no Brasil, que tem esse conceito. Temos uma narrativa que está sendo construída. Eu sou o curador, eu coloco lá, eu defino o critério da narrativa, fui escolhido pelas pessoas para isso, e as pessoas me ajudam a fazer uma narrativa cada vez melhor. E a gente, então, está com esse projeto. E aí eu estou, aí dentro da história, eu falei, cara, vamos transformar isso num curso. Então, eu estou convidando você para fazer o quê? Para você participar desse projeto. Como é que seria? Você entra, está aí o preço, 220 pratas, vamos até o final de junho com esse trabalho. O que é que você vai fazer? Você vai entrar, você vai ler o meu novo livro, ele está em produção, está na versão gama, se eu não me engano, na 2 ou 3, está na versão gama. Você vai entrar, já tem a alfa, já teve beta, agora está a gama, já está todo ele escrito, todos os capítulos, alguns já bem elaborados, a parte 1, a parte 2, a parte 3 eu estou trabalhando bastante. E você vem entrar, criticar, comentar, dizer o que você acha, o que está faltando e tal. Vai ter o seu nome no livro e, em um determinado momento, quando ele estiver robusto o suficiente para imprimir, eu vou começar a imprimir e vou começar a vender o livro. Vai estar teu nome, vai estar você participando e você vai se antecipar de pegar o debate da civilização 2.0, porque estamos imitando as formigas. O livro está muito legal, a primeira parte é todo sobre epistemologia, como pensar, como a gente pensa, como pensa o fenômeno, como é que a gente chega a determinadas conclusões, como é que é a nossa relação com a realidade. É um debate profundo sobre epistemologia, tirando esses mimimi de vão sair da caixa, não sei do que, papá. Depois, um mergulho no estudo das revoluções civilizacionais na história, que são provocadas pela chegada de novas mídias, através lá da Escola Canadense de Comunicação, que é a escola original da nossa. Nós somos seguidores da escola, nós desdobramos a nossa escola a parte deles. E um terceiro momento é a nossa análise dos bimodais do Brasil sobre a civilização 2.0, dividida em três partes, digitalização, uberização e blockchainização, explicando cada uma e, no final, o que a gente sugere que pessoas, profissionais ou indivíduos, organizações devem fazer para lidar com esse novo cenário. Estou colocando o link aí para você acessar o curso e poder caminhar. Pessoal que não está na escola, que não vai receber o link, me manda um zap. Nepô, quero fazer esse curso que você está falando aí, quero participar da escola. É 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Paz, serenidade e criatividade.